Novena de perdão a si mesmo e aos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, cheio de amor e bondade, eu aceito perdoar todas as pessoas em minha vida, a começar por mim mesmo. Porque sei que o Senhor me perdoou primeiro. E se o Senhor já me perdoou, também eu me perdoo por todos os meus pecados. Faltas e falhas, especialmente por esta situação. Apresente a Deus o que está te incomodando. Eu me perdoo por não ser perfeito, por não acertar sempre. Eu me aceito como sou e me decido deixar de me criticar e ser eu mesmo o meu pior inimigo. Porque o Senhor está em mim. Sei que posso viver reconciliado comigo mesmo. Liberto-me de tudo o que guardei contra mim mesmo. Liberto-me dessa prisão para ficar em paz comigo mesmo. Hoje, pelo poder do Espírito Santo, eu me perdoo e me reconcilio comigo mesmo. Sei que o Senhor não permitirá que os relacionamentos difíceis da minha vida se tornem ainda piores. Peço, Senhor, que cure as minhas raivas reprimidas, minhas amarguras e ressentimentos. Eu tomo a firme decisão de viver reconciliado com as pessoas em minha vida. Eu perdoo todas as pessoas ligadas a mim. Perdoo-as por todo negativismo e desamor que, querendo ou mesmo sem querer, passaram para mim no decorrer de minha vida. Perdoo especialmente esta pessoa. Diga a Deus o nome da pessoa. Por esta situação, apresente a Deus o motivo. Eu a perdoo de todo o meu coração por qualquer tipo de abuso e decepção. Eu a perdoo agora por não ter me dado o amor e o respeito profundos, inteiros e suficientes de que eu tanto precisava. Eu a liberto e me reconcilio hoje com ela. Sobretudo, meu Deus, peço agora a graça de perdoar a pessoa que mais me feriu na vida, aquela que é mais difícil de perdoar. Quero perdoá-la agora, mesmo que ainda me sinta ferido e com raiva. Mostra-me, Senhor, entre os meus amigos, na minha família e naqueles que já exerceram alguma autoridade sobre mim, a quem em meu coração eu ainda preciso dar o meu perdão. Dá-me essa graça. Abençoa cada uma dessas pessoas neste dia de hoje, Senhor. Que elas possam sentir-se especialmente livres e amadas por Ti neste momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Terminamos o quarto dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.